Onda Oeste Olá pessoal, ótima segunda-feira pra vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua preferência também. Estamos na área. Tá entrando no ar mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Oi, a partir de agora, na sua segunda-feira, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando no ar. Hoje, calendário registrando mais uma data super importante, super especial. Hoje, 24 de outubro de 2022, meus queridos. Que maravilha! Muita satisfação em estar com você aqui pra gente dividir as emoções do esporte através da sintonia 100,3 e também através das plataformas Onda Oeste espalhadas aí na internet, tá bom? E lembrando que a partir de agora, temos o oferecimento muito legal da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. É uma promoção fantástica. Mas antes disso, deixa eu dar uma boa tarde aqui pra Roseli Amorim, que já tá na área aqui com a gente. A Mari Sol também. Boa tarde e boa semana pra vocês, meninas! Obrigada, Gabriel. Boa tarde, boa tarde, Mari. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Ótima semana a todos. Boa tarde, Gabs. Boa tarde, Roseli. Boa tarde a todos vocês. É isso aí. A partir de agora, mais uma edição do nosso programa no oferecimento e numa jogada toda especial da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que tá com a promoção fantástica agora nesse período da Copa. É a promoção de olho no lance, não é, Mari? É isso aí, viu, Gabs? Olha só, pessoal, se você for bom de palpite pra seleção brasileira, corre lá na Cogio. E, obviamente, se você também tá reformando ou construindo. Por quê? Porque você vai lá, conversa com um dos atendentes, deixa a sua aposta lá enquanto vai ficar Brasil e Cérvia, que é o primeiro jogo. E aí, se você acertar, você tem 25% de desconto na compra do próximo mês. É bom demais, é aquele descontaço que quem tá construindo faz toda a diferença, viu? É isso mesmo, Mari. Então, a Cogio convoca você a correr o risco aí de faturar esse bônus aí, né? Nada melhor do que você que tá construindo e reformando aí, meu amigo. Se dá aquela economia, nem que seja de 25% aí, já vai ser aquela ajuda. É uma mão na roda aí, como se diz, né, Mari? Com certeza, viu, Gabs? É bastante desconto pra quem tá construindo ou reformando ajuda demais. Então, Cogio de olho no lance. É isso aí, mostra que você é bom de seleção e de construção também, tá bom, queridão? Roseli Amorim, hoje temos convidado aqui na nossa programação, né? É isso aí, Gabriel. Hoje nós vamos entrevistar o Matheus Palinha, diretor do Departamento de Esportes de Piuí, que vai nos falar sobre o JOEP, Jogos Estudantis de Piuí, e também sobre o Campeonato Municipal de Futebol. Bom, nós estamos aqui, então, com o Palinha e foi nessa semana, a partir da sexta-feira, 21, o Departamento Municipal de Esportes, então, deu início ao formato de festival esse ano ao JOEP, os Jogos Escolares Infantis. Como eu disse, neste formato de festival esse ano, ou seja, os jogos estão sendo realizados dentro das escolas, fomentando, então, o esporte educacional e gerando mais integração dos alunos com essas instituições. Todos os jogos serão em formato de futsal e queimada, e nas categorias pré-mirim e também fraldinha. Bom dia, boa tarde, Matheus. Nos fale, então, um pouquinho sobre o JOEP, nesse novo formato, aí, então, sendo realizado nas escolas. Boa tarde, Roseli, boa tarde a todos presentes aqui, aos nossos ouvintes aí da ONDA. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, né, podendo falar um pouco do nosso esporte aí da cidade. Então, esse ano nós introduzimos novamente, né, o JOEP, um JOEP que já foi realizado há muito tempo atrás, né, tinha vários anos que ele não era realizado e nós reintroduzimos ele, esse ano, num formato diferente, que é um formato de festival, até mesmo, por quê? Devido às escolas também estarem voltando, né, nós tivemos aí dois anos de pandemia, o que atrapalhou muito, né, tanto o rendimento escolar como o esportivo das crianças dentro da escola. Então, a gente resolveu fazer em formato de festival, onde a gente fez uma integração das escolas. Uma escola frequentando a outra e a gente gerando aquele, aquela integração também, e o esporte educacional ali, fomentando desde a base mesmo, né, pra gente poder gerar grandes atletas aí, pro nosso futuro aí, que as crianças são o nosso futuro aí, que a gente acredita muito. Que legal, que legal. E hoje, é, aconteceu ali na Coronel Fidelis. Isso, é, nós iniciamos o JOEP na última sexta-feira, é, nós fizemos já um intercâmbio entre a escola, é, Dona Lidinha, que é localizada ali no bairro do Cerrado, com a escola Acácio, né, lá no bairro Bela Vista. Então, os meninos do Lidinha foram deslocados pra, pra escola Acácio, nós realizamos lá os jogos de queimada e futsal, foi super bacana, fizemos já até a premiação lá, super legal. E os meninos do Ludigero Arantes, que é a escola lá no bairro, é, Nova Piuí, né, ela foi deslocada até Penedos, né, a escola Lindamar Martins, que é a nossa escola lá de Penedos. Então, foi super bacana também lá, fizemos jogos de queimada e futsal, né, toda a nossa equipe do departamento de esporte foi deslocada pra poder dar todo o suporte e realizar esses jogos aí com eles. Hoje nós tivemos mais uma etapa do Joepinho, hoje foi na escola Coronel Fidelis, nós fizemos o deslocamento dos alunos da escola Josina Alvim pra escola Coronel Fidelis, foi fantástico, fizemos lá, é, todos os jogos de queimada, as duas escolas optaram, né, pra gente fazer só os jogos de queimada. É, nós deixamos bem aberto também pras escolas, é, vendo a realidade de cada escola, que a gente sabe que algumas escolas têm uma realidade diferente da outra, então algumas escolas estão realizando só a queimada, mas tem escolas que estão realizando tanto o futsal como a queimada. E hoje foi mais uma lá, tá até passando o vídeo aí pra vocês poderem ver, né, alguns blances aí, bacana demais. A criançada lá achou, tava lotada aqui, bancada, então a torcida, aquela gritaria, né, a motivação total da criançada, então foi muito bacana ter realizado lá. E amanhã nós temos mais uma etapa, né, nós vamos estar lá na escola Lourdes Ferraz, nós vamos estar levando a galerinha da escola Avelino de Queiroz, aqui do centro, lá pra quadra do Lourdes Ferraz, no bairro Lago de Trás, pra estar realizando lá também esses jogos. No dia 26 e 27 nós vamos estar lá na escola João Menezes, no dia 27 na escola Horta, né, que é uma realização também com a escola José Vicente Horta e João Menezes, a gente vai fazer essa integração das escolas estaduais, nós vamos lá estar dando suporte. E dia 1º de novembro nós vamos estar realizando o Instituto Perfil de Educação, junto com a escola Mackenzie, o presbiteriano, a gente vai estar realizando lá no Instituto Perfil de Educação. Que legal, é de extrema importância essa motivação aí, esse, como que eu posso falar, esse esporte educacional, né, Matheus? Olha, eu vejo assim, que é a base de tudo. Quando a gente gera o esporte dentro da escola, né, fazendo essa integração da educação e esporte, tudo ajuda no desenvolvimento do aluno, né, a disciplina, a motivação pra ir pra escola. Então, o engajamento é geral, né, o desenvolvimento do aluno, ele desenvolve muito melhor através do esporte e educação caminhando juntos. Então, é o que a gente tem feito, né, eu queria até agradecer a todas as diretoras, os professores de educação física, a nossa secretária de educação, a Vanilda, né, que nós fizemos aí três reuniões antes de fechar esse formato, né, e todo mundo super engajado, então foi super bacana. E, principalmente, o nosso prefeito Paulo, que tem assinado embaixo tudo que o nosso departamento tem proposto fazer, né, não bloqueia nada, a todo momento, vamos fazer, vamos fazer. Então, pra mim, que estou à frente do departamento, eu estou muito feliz e muito agradecido por ele, que tudo que ele falou que nós poderíamos fazer, nós estamos fazendo e pode ter certeza que a gente nunca teve um prefeito tão atuante na parte esportiva como ele. Parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta, eu fiquei aqui curiosa, que quando vocês levam uma escola pra jogar na outra, vocês levam os atletas e vai uma torcida também da escola ou por enquanto estão indo só quem vai jogar? O que que nós fizemos, né, nós fizemos uma parceria com o departamento de transporte, até agradecer também o pessoal do transporte que tem nos auxiliado, o pessoal vem com o ônibus e a gente faz o deslocamento dos alunos. Então, nós estamos levando, em média, para cada escola, em torno de 50 alunos, né, no total, alguns professores, alguns monitores, então, automaticamente, já está gerando uma torcida. Uma torcida. Estamos levando em torno de 4 a 5 equipes de uma escola para outra, então, está tendo essa interação, está super legal, você viu os meninos vibrando. Vira uma festa, né, vira uma festa na escola. É muito gostoso. Para quem não está acostumado, eu acho, que isso, que loucura é essa, né, mas não tem nada de loucura, justamente essa torcida, aquela integração das crianças é muito bacana, muito gostosa. É muito legal, mas eu estou lembrando aqui de quando eu jogava pela escola, jogava vôlei, e aí, quando tinha esses campeonatos entre as escolas, era uma delícia, gente, maravilhoso. Todo mundo quer jogar, todo mundo quer torcer, e quem não jogou naquele ano, para o outro ano, ele quer fazer parte da equipe. Então, isso você arrecada mais pessoas ainda entrando para o time da escola. Essa também é uma visão que nós temos, que quando a gente leva os jogos para dentro da escola, os próprios alunos, que às vezes não quiseram participar, né, ah, eu não quero. Não, tudo bem. Mas na hora que ele vê, ele começa a se motivar a realmente praticar um esporte, a procurar uma atividade física. Eu quero jogar futebol, eu quero jogar queimada. Isso tudo ajuda no desenvolvimento da criança, né? Porque o esporte gera autoestima, uma liderança, né, dentro do grupo. Você vê que alguns alunos já têm liderança. Ó, não, faz assim que é melhor e tal. Você vê eles já discutindo dentro do... Você quer ser o capitão. É, é. Respeito também, né? Isso é muito importante, o respeito com os adversários, né? Então, assim, é o trabalho que os nossos professores de educação física do município aí têm realizado com muita excelência. Opa, ali, uma coisa que eu acho muito importante é a questão dos alunos poderem se encontrar, né? Às vezes, o aluno fala, poxa, eu me identifico mais com o futebol. Ah, eu gosto mais de um vôlei. Ah, eu gosto mais de vocês fazendo esse tipo de trabalho, vai, ajudam, né? Sim, demais. Para a criançada poder se encontrar aí. Aquele esporte preferido. Eu até levei um susto, estava lá na mesa, lá, preenchendo uma súmula lá, né? Hoje, aí, meu afilhado estuda no Corona of the Alice. Chegou, me deu um pulo lá, me abraçou. O que que está acontecendo aí? Que eu fui ver que era ele. Uma felicidade. Nossa, tem que ver. O que estava acontecendo ali. Assim, eu fico imaginando as outras crianças, né? E ele já tem a liberdade comigo, né? De vir me abraçar e aquela alegria, né? De conversar, eu dava para ver no rostinho das outras crianças também essa motivação, né? Essa alegria de estar participando. Então, foi muito legal. Muito bom. E a gente ainda falando sobre as escolas, no final do mês de setembro, início de outubro, o Departamento Municipal de Esportes realizou a entrega de materiais esportivos nas escolas municipais. Josina Alvim, Lourdes Ferraz, Doutor Eveline de Queiroz, Acácio da Costa Lopes, Ludigero Lima Arantes, Coronel Fidelis, Dona Lidia, Lidia e Lindamar Martins, em Penedos. Nos fale um pouquinho sobre essa entrega aí desses materiais esportivos. Sim, Roseli, essa aí era um questionamento, né? Que desde quando eu também, que sou educador físico, trabalhei muitos anos dando aula, né? Agora estou à frente do Departamento de Esporte. A gente tinha essa dificuldade. Deficiência, né? A gente pedia e às vezes não era concedido, né? Da maneira que a gente gostaria. E por eu ver essa necessidade dos meninos, das meninas, que são os profissionais da educação física, a gente conversa muito, a gente é muito parceiro, muito amigo. E eu falei assim, não, nós vamos tentar aqui, da melhor maneira, atender da forma que a gente tem realmente que atender. Porque a gente precisa do material para poder trabalhar. O material que a gente entregou vai dar uma variedade de possibilidades para os profissionais trabalharem da melhor maneira possível. Então a gente entregou muita coisa, foram mais de 18 itens, né? Eu tenho aqui, ó. De diversas modalidades. Bola de futsal, bola de borracha, né? De vários tamanhos, bola de basquete, handball, cone, pratinho, sinalizador, peteca, apito, bomba, que a gente... Ai, que delícia, eu quero voltar para a escola. A gente, às vezes, tinha que comprar, então eu falei assim, vamos comprar e vamos equipar, porque é muito importante. Bambolê, apito, peteca, corda de pular. Isso, a gente colocou várias cordas, cordas individuais, cordas maiores, para trabalhar em trios, né? Saco de bola. Saco de bola, que nunca teve para transportar o material, né? Então a gente tentou fazer da melhor maneira possível para atender a todos. E agora, assim, já vou dar uma noticinha também aqui. Os CEMEIs, nós temos aí quatro CEMEIs na cidade de Piuí, né? Que são ali da educação infantil. Nós vamos estar levando para eles também, nós já estamos organizando o material, nós vamos estar entregando para eles lá, para os profissionais de educação física que poderem trabalhar com as crianças também no CEMEIs. E ressaltando aí que todos esses materiais foram adquiridos com recursos próprios do município, né? Isso. E muito bom isso aí, só como você diz, agrega, ajuda as crianças a terem o interesse aí para o esporte, né? Com certeza. Porque você tendo os materiais ali, melhora, facilita bem para as crianças poderem, chama a atenção. Muito legal. Com certeza. E agora eu quero que você nos fale sobre o Campeonato Mundial Municipal de Futebol que está acontecendo aqui. Nós falamos lá no comecinho, nas primeiras fases, agora eu quero saber como que está aí o campeonato. Está fantástico o campeonato, né? Grandes jogos. Neste último final de semana, nós fechamos a fase classificatória da Série B, né? Então, a Série A nós fechamos na última semana, na semana passada, retrasada no caso, né? Nesta semana passada, nós fechamos na Série B. Nós já temos até os confrontos aqui, né? Neste próximo final de semana, nós não vamos ter rodada devido ao segundo turno das eleições, mas dia 6 de novembro, né? Nós já temos aqui as quartas de final da Série B, né? Que classificaram... O primeiro jogo será entre PTC Campestre e Liverpool. O segundo jogo, Patrimus contra The Strongers. O terceiro jogo, Palmeirinhas contra Lyon. E o quarto jogo, Villagrinin contra Bela Vista. Esses vão ser os confrontos já do dia 6, né? Os vencedores se enfrentam depois na semifinal. É no dia 13, onde acontece também a semifinal da Série A. Tá, essa é da Série B. Lembrando que o PTC foi campeão o ano passado. Sim, o PTC foi campeão o ano passado. Mas era somente uma... O PTC está com duas equipes. Ah, tá. Está com a equipe... A equipe principal do PTC está na Série A. Sim. E a equipe, no caso, a equipe... A segunda equipe do PTC, né? Que está na Série B. Seria o PTC Campestre. Na Série A seria só o PTC. Entendi. Que legal. Então, firme aí. Eu até estive na feira e ouvi o pessoal torcendo lá. Passei ali pelos portões. Não deu para eu entrar, porque eu estava cheio de sacola. Mas eu ouvi ali o pessoal todo interagindo. Sempre campo cheio, né? Sempre. A gente está tendo a oportunidade agora... O pessoal do Atlético está conseguindo liberar as outras duas arquibancadas, né? Do projeto de incêndio deles lá. Então, eu creio que já para essas quartas de final, nós vamos estar com as quatro arquibancadas liberadas. Ontem, as duas arquibancadas que já estão liberadas estavam cheias. Mais ainda lá o barzinho, que é do Atlético lá, né? Estava super movimentado. Então, eu tenho certeza que o próximo jogo vai estar as quatro lotadas ali. E é gostoso. Você jogar com a arquibancada lotada, o pessoal zoando lá e pedindo gol, comemorando. É bacana demais. É muito gostoso. Olha, Palinha, eu quero muito te agradecer. Eu sei que você está super atarefado com esses tantos aí, com esse tanto aí na sua agenda, né? De compromissos. Mas muito obrigada por você vir aqui falar com a gente. E parabéns pelo seu trabalho. Você está desenvolvendo aí à frente do Departamento Municipal de Transporte. Muito legal ver aí, né? Tanta interação aí com as crianças, com o pessoal mais velho. Parabéns aí a você e a toda a sua equipe. Roseli, eu que agradeço. Eu posso divulgar mais dois projetos nossos aqui, que está caminhadinho. Que a gente vai dar sequência agora em novembro e dezembro. Aproveitar aqui. Em novembro, nós vamos ter, após a final do Campeonato Municipal, final do campeonato é dia 20. No dia 27 de novembro, nós vamos ter o clássico Novembro Azul, né? Que é uma campanha do câncer de próstata aí, né? Da Secretaria de Saúde, a gente tem trabalhado com eles. Nesse final de semana também nós fizemos aí uma campanha lá nesses quatro jogos que nós tivemos do Outubro Rosa. Foi super legal, né? E esse clássico aqui, a gente junta as torcidas do Cruzeiro e Atlético aqui de Piuí. O pessoal da Azurra, da PCP, do Galo Canastra. Tem outra torcida do Galo também, não estou lembrando o nome aqui, mas tem mais uma torcida do Galo. A gente junta e a gente faz esse clássico lá, o joguinho entre Cruzeiro e Atlético das torcidas aqui em Piuí. Um time até 35 anos, outro time acima de 35 anos. E é super legal que a gente faz essa campanha lá, muito bacana mesmo. Legal, Gabigol, vai lá jogar, ó. Fechou. Deixa comigo. E também nós temos agora em 4 de dezembro, nós temos o Corre Piuí. Vai ser uma corrida rústica aqui em Piuí. O ano passado a gente fez ela virtual, mas esse ano nós vamos fazer ela presencial com cronometragem de prova. Todos os atletas recebendo chip. Vai ser super bacana. Aí mais pra frente a gente vai estar soltando já as inscrições e mais detalhes aí do percurso, como que vai ser. Com certeza, a gente aguarda você aqui pra falar sobre isso então. Muito obrigada, uma boa tarde, Palinha, e parabéns aí pelo seu trabalho mais uma vez. Valeu, Roseli, obrigado a todos aqui. Tamo junto aí, precisando, só chamar que nós estamos aí. Valeu. É isso aí, valeu, Palinha, um abraço, meu irmãozão. Daqui a pouquinho a gente volta, logo após o intervalo comercial no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento. Onda Oeste. Olá, pessoal, de volta na sua Onda Oeste no oferecimento do Cogil, materiais para construção e acabamento de olho no lance. Onda Oeste. Para que o nosso Onda Esporte continue em destaque através das plataformas e também da sintonia 100,3 do Radinho, Roseli Amorim. Já vamos falar do galão da massa? Vamos lá. Galão! 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 Pois é, Roseli, vamos falar do galão, hein? Hoje tem jogão, hoje o galão é em campo e tem que ganhar, viu, Roseli? Tem que ganhar. O Atlético vai até o Ceará para enfrentar o Fortaleza no Castelão às 8 horas da noite, em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Os dois times estão em disputa direta na tabela. O galo é em sétimo com 47 pontos e o leão em décimo com 44. Mas se vencer, o time nordestino passa o mineiro na classificação, já que possuirá mais vitórias. O primeiro critério de desempate. A transmissão da partida fica com o Sport TV e com o Premiere na TV. Já na internet, o Globoplay vai transmitir. O Fortaleza tem quatro desfalques para o jogo. Três são por suspensão, por acúmulo de três cartões amarelos. São eles, o zagueiro Tinga, o volante Caio, Alexandre e o atacante Romarinho. O quarto desfalque é o meia Lucas Sacha, que está em processo de transição no departamento médico. Por outro lado, o zagueiro Marcelo Bevenuto deve voltar ao time recuperado de lesão no tornozelo. Pelo lado do Atlético, péssima notícia. Pelo problema na panturrilha esquerda, Hulk está de fora. Já o zagueiro Gemerson está de volta após cumprir suspensão. E o lateral direito, Mariano, já está totalmente recuperado da lesão na coxa. O time mais provável do Galo para a partida, portanto, deve ser É isso aí, vamos ver. Vamos para cima, hein, Galo? Por favor, para cima e finalizar, né? É isso. Não adianta ir para cima. É verdade. Finalizar bem no gol, né? Tem que finalizar certeiramente. Tem que calibrar essa chuteira aí, porque senão como é que faz? Chega lá e vai igual o jogador do Corinthians lá, joga lá longe, Albon. Não, gente, vamos lá, Galos. Roseli, eu vou comentar antes aqui, porque eu já sei dessa notícia, dessa piora aí na lesão do Hulk, que é o seguinte. Se o cara já sabe que está lesionado, eu acho que não precisaria de treinar. O melhor a se fazer era ir para o DM e se recuperar. Agora vai ficar de fora do jogo aí e também de outros jogos do Galo aí também, viu? Sim, a lesão na panturrilha de Hulk piorou justamente num treino do time na Cidade do Galo. E além do jogo de hoje, o artilheiro fica de fora também do resto da temporada, se juntando com Igor Rabelo, Guilherme Arana e Pedrinho no departamento médico. O perfil oficial do Atlético publicou, abre aspas, durante treino na Cidade do Galo, o atacante Hulk sentiu dores na panturrilha esquerda e os exames de imagem confirmaram lesão muscular no local. O atleta já começou o tratamento com a fisioterapia. Desejamos ótima recuperação, fecha aspas. A panturrilha esquerda já havia deixado camisa 7 de fora de 3 jogos nas últimas semanas. A lesão é uma péssima notícia para o objetivo atleticano, de subir na tabela para tentar conquistar a vaga direta para a Libertadores. Serão 6 jogos que o artilheiro do time não poderá ajudar. Para continuar na luta pela vaga, o jogo contra o Fortaleza hoje é imprescindível. Já que o time cearense é um adversário direto pela vaga. Os outros adversários que estão próximos do Galo já jogaram na rodada. Sexto colocado, o Atlético Paranaense perdeu para o Bragantino. Assim como o América, que perdeu para o Flamengo e caiu para a nona colocação. Sendo ultrapassado pelo São Paulo, que venceu o Lanterna Juventude. Olha, esse campeonato tem trazido bastante surpresas para nós, para quem está assistindo. São muitos times grandes perdendo para times um pouco menores. E está sendo futebol, sendo futebol. Trazendo aquelas notícias que às vezes você fica de boca aberta e fala, gente, como assim esse time perdeu para o outro? Futebol. É isso aí. Então vamos torcer para o Galão ganhar hoje. E tem jogo também agora, sabe de quem? De quem? Hum, do Cruzeiro. É, a próxima partida do Cruzeiro está chegando. Pois é, Rosalinha, o próximo jogo do Cruzeiro é que dia? O Cruzeiro está se preparando para a próxima partida na quinta-feira, 27 de outubro, contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, no estádio Jorjão. A partida da penúltima rodada da segunda divisão de 2022. É a busca da Raposa para mudar a sequência negativa que teve pela primeira vez nesse ano. São quatro resultados ruins em sequência. Um empate e três derrotas. O Grêmio venceu a partida que tinha a menos que o time Celeste. E está confirmado na Série A do Novo do ano que vem. Na vice-colocação a 11 pontos do time mineiro. O Vasco já quase garantiu sua vaga para a primeira divisão. está no terceiro lugar com 59 pontos. E só não sobe se perder as próximas duas partidas. E o Ituano vencer as duas. E o Bahia pelo menos uma. Agora a disputa da última vaga que está mais concorrida. Atualmente o Bahia, que ocupa a posição com 58 pontos, porém pode ser ultrapassado pelo Ituano, pelo Londrina ou pelo Esporte. Mas se vencer uma das duas partidas, o tricolor baiano já se garante na Série A. O próximo adversário do Cruzeiro, o Novo Horizontino, precisa vencer a partida. Hoje o time paulista está na 16ª colocação do campeonato. O primeiro fora do Z4. O grupo de rebaixados para a terceira divisão com 41 pontos. O primeiro time do grupo, dos últimos quatro, é o CSA. Justamente o último adversário do Cruzeiro. O time alagoano está a dois pontos do Novo Horizontino. Pois é, né? O Cruzeirão aí já nessa reta final. O campeonato já em reta final. Agora vamos separar as crianças do... como é que você fala? Os adultos das crianças, Gabs. É isso aí, é a hora de fazer isso mesmo. Tirem as crianças da sala que o negócio vai pegar, viu? É isso aí. Falamos do Cruzeirão. Cabuloso demais, Mari. Vamos torcer para o Cruzeiro vencer também essa partida aí. Palpites. Para conquistar. Para o Galo hoje, eu acho que vai ficar 1x0 para o Galo. 1x0 para o Galo? Eu vou no 2x0. Eu também vou no 2x0. 2x0. E o Cruzeiro? O Cruzeiro eu acho que vai ser uns 3x1 por aí. Vai ser 2x0 ou 3x1? Tá bom. Eu acho que eu não vou dar não a minha opinião. Eu acho que vai ser 1x0 para o Cruzeiro. Então bora. É isso aí, vamos lá, né? Vamos dar uma passadinha ali no bar e restaurante do Tatu para a gente matar o que está matando a gente. Com certeza. Com certeza. Isso aí. Roseli Amorim, muito obrigado por você ter dado essa passadinha aqui no nosso Onda Esporte para trocar aquela ideia, aquele papo legal, bacana e claro, falar de esporte, né? Obrigada a eu, Gabriel. Obrigada, Mari. Valeu. Obrigada a você que está aí nos acompanhando todos os dias de segunda a sexta com o Onda Esporte. Obrigada. Ótima semana a você e até amanhã, meio dia e meio. É isso aí. Valeu, Gabs, pela companhia desde de manhã. Obrigada, Roseli, também pela companhia. Valeu, pessoal. Obrigada por todas as participações. A gente se vê amanhã às 9 horas em ponto. É isso aí. Valeu demais, galerinha. A gente volta amanhã com o nosso Onda Esporte no oferecimento e numa jogada especial da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. De olho no lance. Vem aí, André Pança. Contamos juntos.